Estou muito contento de ver tantos participantes aqui em Aue. Está inscrito e jogando na 5ª edição de Green Bowling. Mais trempando, nós temos a secção de senhor, que está 60+. E no momento em que é adulto, está iniciando a metadeira de adulto. Uma competência de hobby, hobby alto, a nível de nossos bolicheiros aqui na Aruba está hobby, hobby alto. Nós desejamos a hobby éxito. É um jogo de hobby precisão e consistência. E a Aue é um viaje a mais. Nós estamos contento de ir a Aruba. Tanto recepção e registração para o torneio aqui. E é de uma forma que nós estamos em contato com o SNAP. Compartir o deporte com eles. E a Banda de Aze. E a Mestre Biza, durante a Aia, quando nós estamos preparados, não tem qualquer torneio, não estamos organizados. Basicamente nenhum. E é de uma forma que nós podemos manter, estimular o deporte para seguir. É um ano que nós fazemos uma coisa mais bonita. Nós fazemos um grande domínio de torneio também. Banda de Aze. O que eu tenho que agradecer a todos nós por nos apoiar. Giovanni, Norman, sua senhora, para o Eagle Bowling também, para manter a organização. Então, se é possível. Todos nós somos patrocinadores também de eventos aqui, seguramente. E nós estamos aí seguir organizando esse tipo de evento aqui. Não para nós, mas para a comunidade. Obrigado. Obrigado.